Uma salvação, em primeiro lugar, muito, muito especial àqueles que são a razão de ser de todo este movimento, que são os nossos alunos, estes meninos e meninas que aqui se encontram, aqueles que vão começar um percurso no Complexo dos Atos, aqueles que entram de novo nesta casa linda, neste Complexo Escolar, que foi o primeiro desta realidade, e vamos mesmo abrir, vamos mesmo começar o nosso ano. Com as limitações, com as dificuldades que possamos ter, vamos começar, de mangas arregaçadas, vamos começar com alegria, os desafios que aí estão. É claro que isso é um balanço para o novo ano, cheio de iniciativas, cheio de atividades, cheio de ofertas também, que depois já iremos saber mais em particular, mas o inglês, a música, o aprender a pensar, que nós também já no final do ano de ativo, nas várias reuniões que aconteceram aqui no Complexo dos Atos, em todos os outros, fomos também conhecimento dessas ofertas, dessa disponibilidade através do município, portanto, para todas estas valências, para os nossos alunos. Também o ioga, o stand-up paddle, as atividades lúdico-expressivas, a dança, também a música, o ensino articulado à música, portanto, todas essas realidades que estavam previstas e que se vão concretizar. Queria, nesta ocasião, fazer um agradecimento aos pais, que poderiam, obviamente, ter escolhido outros estabelecimentos de ensino, mas não hesitaram em escolher as nossas escolas, para colocar os seus filhos e investir nos seus filhos a melhores educação. E essa escolha, sobretudo, que fizeram, significa uma coisa, que continuam a acreditar nas nossas escolas e, sobretudo, continuam a acreditar que o melhor para os vossos filhos é, efetivamente, estudarem nas escolas de óbitos e, neste caso, em concreto, na escola do Alfim. É também, por isso, um sinal, claro e evidente, de que confiam naqueles que também são atores principais neste sistema, que são os professores. E, portanto, queria, obviamente, fazer também um agradecimento aos professores, não só para aquilo que fizeram no passado e que, felizmente, os resultados começam a aparecer, vejam-se os resultados nacionais do último ano, em que nós começámos a subir posições naquilo que é o ranking nacional. Mas queria fazer um agradecimento, não só em nome do passado, a estes professores, mas fazê-lo também em nome dos desafios que têm para o futuro. Havia, até aqui, uma certa ideia de que uma coisa era a oferta educativa da Câmara Municipal, a outra coisa era, efetivamente, aquilo que era a oferta da escola e da escola pública, tal como a conhecemos em muitos outros pontos do país. E, portanto, o desafio que temos à nossa frente é, precisamente, de criar esta interdisciplinidade entre professores animadores, no fundo, entre parceiros da mesma instituição. Como dizia aqui o nosso Presidente da CAP, entre Câmara e Agrupamento de Escolas. Se houver um veitura, nesta primeira fase, aqui e ali algum atraso, alguma coisa que corra mal, aquilo que vos felicito, vos peço, é que nos façam chegar a essa informação. Mas que também sejam cooperantes e que compreendam a dificuldade do reajuste de uma rede pública desta dimensão para responderem aos desafios que nós colocávamos. E acreditem que não foi fácil. Desde 2004, têm investido também no software, na oferta educativa, seja com os programas de Câmara Municipal, fábrica da criatividade, obra de sanina, enfim, no conjunto de projetos, mais de 17 bilhões de euros. 17 bilhões de euros. E com esta nova oferta educativa, vai aluxar isto um investimento de mais 200 mil euros. Mas por uma razão única. Uma razão única. É que nós acreditamos que esse investimento das novas gerações são operantes no sucesso do desenvolvimento deste território e, sobretudo, o desenvolvimento pessoal quer da nova geração, quer das gerações que proporcionaram este sonho e esta possibilidade aos seus filhos. Eu estou Presidente de Câmara, mas não deixo de ser uma pessoa como qualquer um de vocês. E, portanto, também tenho emoções, tive sofrimentos durante este processo que eu não consigo deixar de partilhar com a comunidade durante este duro e longo caminho. Em todo caso, eu queria começar por, como fiz, aliás, referência por altura da inauguração deste grande edifício, de uma escola que pode estar e está seguramente ao nível das melhores escolas do país, da Europa e do mundo, é bom que tenhamos esta consciência sem exageros, sem faltas de humildade, mas a verdade é que nós estamos perante uma escola que está ao melhor nível no contexto nacional e até mundial. Ter uma sala destas repleta, quando nós contávamos com 100 pessoas, tínhamos cerca de 100 cadeiras, tivemos que acrescentar a pessoas ainda de pé, esta é a melhor moldura e é o melhor sinal, efetivamente, do interesse manifestado por parte dos pais na escola, mas sobretudo com a construção do futuro dos seus filhos. e se não tivermos e se não tivermos a vossa cooperação, a vossa colaboração para, efetivamente, nos ajudarem a guiar este barco, esta nau, dificilmente chegaremos àquilo que nós temos na nossa cabeça, que é o sonho, o melhor para os nossos filhos. E, portanto, é esse o pedido que vos faço enquanto pais, enquanto agentes, ativos e importantes e atores e protagonistas desta ação que é a educação do futuro. Termino desejando aos mais novos, aos atores e protagonistas, que são os nossos alunos, o desejo de enormes sucessos, o desejo de que possam ter excelentes resultados, resultados, quer do ponto de vista educativos, formativos, quer do ponto de vista de crescimento enquanto ser, enquanto pessoas, ao longo desta jornada de um ano letivo que têm à vossa frente, porque é para isso que, e foi para isso, e continuará a ser para isso, que nós continuamos a investir. a investir.